Ô, louco! Não sei o que fez não. Vai lá, vai pro mundo. Que que ele veio pra filmar? É só tirar daqui. Dois bichinhos fazendo amor. Peraí, só tirar daqui. É onde tem? Não, não sai. Que filhote! Que parassado é assim? Se mexer ele vai sair de cima. Que negócio é esse? Que filhote! Que filhote! Tá filmando pra lá. Se ele tivesse fazendo amor, ele tivesse fazendo por todos nós. Eu já tirei ele. Ele tá com medo. Ô, o Robinho, o Robinho, o Robinho, o Robinho, ele tá com meio média pistola enfiada ali. Ó, se ele alcançar a pistola atrás, ele não beija a mulher. Mas tá igual eu, com a barriga. Mas eu falei assim, ó, todos os homens vão estar com inveja, né, de ver essa cena. O Robinho só tem menos ele, porque a fêmea dele é mais velha maior que ele. Tá lá o cheio e a creio, nós vamos todos sozinhos. Volta vocês filmando. Que que tal? Uma vez em cada um. Pronto, uma vez em cada um. O Figueiro filmando nós colocando o lixo, o lixo do banheiro no saco. E nós conversando falando do Pernobo Manual da Pernobo Só congs e a fila. Só congs e as filas. Mais que não a ferro. Olha só. Logico! Mas não até a minha mãe municipal. Com через o vaso Mas pronto vocês vão. O que é o cano? É o cano. O tecido, cara. O que é o cano? Eu vou colocar a toalha. O que é o cano? O pai, mãe, vai, cadê ela? O pai! Meu Deus do céu! O Zé Carlos! Onde é o cano? Onde é o cano? Onde é o cano? O que é o cano? Gete aí... Você vai fazer tanto que você vai ter até agora. Vou lá. Você fica fioche aqui. Olha essa protetora aqui, Zé Carlos! E a costa? O que é o cano? Você ficava com raio?